Olá! Hoje a gente vai aprender a fazer um pão de queijo, dando uma enganada em algumas etapas, mas fazendo ele super, super fácil. Vem comigo! Meu nome é Laila e esse é o Elegante Preguiçosa. O pão de queijo pode ser uma coisa que dá muito trabalho ou uma coisa que dá menos trabalho. É claro que a gente aqui vai fazer com o menos trabalho possível. E fica muito diferente você fazer um pão de queijo em casa do que comprar pronto, porque, aliás, cada vez mais pão de queijo comprado pronto parece pão de borracha. Então, aqui a gente vai fazer um pão de queijo super gostoso, mas também fácil porque ninguém precisa ficar sofrendo na cozinha. Bom, eu vou começar com o meu primeiro atalho para facilitar, que eu vou usar uma mistura de amido, de mandioca e polvilho, que é especial para pão de queijo e não precisa escaldar. Uma das dificuldades de fazer esse pão de queijo é que você tem que esquentar o leite, esquentar a água, depois você escalda na farinha, fica uma massa super grudenta, você tem que esperar para pôr os outros ingredientes. Você comprando essa massa, olha, está escrito, não precisa escaldar. E é um ingrediente de super qualidade e que facilita a nossa vida. Sim, eu estou fazendo propaganda, não, eu não estou ganhando nada por isso. Eu estou dividindo com vocês uma coisa que eu gosto de usar e que faz a maior diferença. Bom, direto para uma tigela, um quilo dessa mistura. Vou pôr ela para cá. E agora eu vou abrir espaço para os meus ingredientes. Eu vou usar cinco ovos inteiros e já vou adicionar a esses ovos uma colher de sopa de sal. Vou dar uma mexidinha só para estourar os ovos e ser melhor para eles incorporarem a massa. Pronto. Só um pouquinho, só para incorporar melhor. E agora eu vou juntar 350 miligramas de água e 200 de óleo. Tem algumas pessoas que gostam de fazer o pão de queijo com manteiga. Eu prefiro com óleo, mas 200 miligramas de óleo ou 200 gramas de manteiga, tanto faz. Se você for usar a manteiga, usa em temperatura ambiente, para ser mais fácil de incorporar a massa. Mas é a mesma coisa. Eu não usaria aqui azeite. Eu estou usando o óleo de girassol aqui. Vou dar uma mexidinha, só para incorporar um pouquinho a massa. Pois bem, ela não fica muito grudenta. Ela fica mais fácil de trabalhar com essa mistura aí de polvilhos. Outra coisa boa dessa receita é que tem algumas receitas de pão de queijo que misturam polvilho doce com polvilho azedo. Esse aqui já está misturado, então você compra uma coisa só para fazer. Bom, vou adicionar agora 350 ml de leite. Então eu pus 350 de água. E agora a mesma medida, 350 de leite. Tudo junto, sem dor. Vou dar mais uma misturada para incorporar. Vocês veem que aos poucos o polvilho vai chupando esse líquido todo e vai ficando uma massa homogênea. Pronto. E agora, a parte mais difícil da receita, eu vou adicionar 600 gramas de queijo ralado. Por que é o mais difícil? Porque ralar queijo dá um trabalho terrível. Então, você pode fazer duas coisas. Ou você faz que nem eu. Esse aqui é de canastra, tá? Ou você faz que nem eu e no lugar que você compra o seu queijo, você pede para o pessoal ralar. O que fica muito mais fácil. E se você não tiver alguém que rale para você, você pode bater no processador esse queijo e ele fica picado. Não é exatamente a mesma coisa que o queijo ralado. Mas para essa receita, eu acho que funciona super bem. Bom, e agora eu vou incorporar esse queijo à massa. Só nossa massa de pão de queijo está pronta e eu vou falar. Não tem nem comparação esse pão de queijo com o que você compra em qualquer lugar. Bom, a massa está incorporada e aí o que a gente tem que fazer é começar a fazer umas bolinhas. Eu tenho aqui um pouquinho de óleo que eu vou colocar na minha mão para a massa não grudar. E aí faço uma bolinha e ponho aqui. Se você acha que pode te ajudar para o tamanho, você pode pegar também um medidor de sorvete e colocar, também colocar um pouquinho de óleo nele e fazer, porque aí você tem as bolinhas sempre do mesmo tamanho. Só. Ó, dá para fazer com uma mão só. É tranquilo. Desde que você vá colocando óleo e vá rodando suas bolinhas. Próximo passo. Eu vou terminar de fazer essas bolinhas e vou colocar essa bandeja inteira no congelador. Freezer, congelador, o que você tiver. Quando elas estiverem congeladas, aí eu vou passar por um saquinho tipo esses de fechamento ziplock e toda vez que a gente quiser comer um pãozinho de queijo, é só abrir o freezer, pegar uma bolinha e pôr no forno. De qualquer forma, eu mostro para vocês uma fornada assim que estiver pronto. Bom, os pães de queijos já congelaram. E agora, para dar uma gostosura extra, eu vou dar uma molhadinha na água e vou passar em um pouquinho de queijo parmesão. Para dar uma queijura extra. Forno pré-aquecido a 220 graus. Eu quero que a casquinha fique bem dourada e dentro bem macio. Vou colocar por 15 a 20 minutos, dependendo de novo do seu forno. Até ficar bem douradinho e eu já te mostro o resultado final. O pão de queijo ficou no forno por 15 minutos. E agora? E eu vou te mostrar como é que fica essa gostosura. Está super quente. Vamos lá. Ó. Ó. Tá muito quente. Mas olha. A casquinha. Super crocante. Dentro. Maciosíssimo. E provar, né? Quentíssimo. Obrigado. Mistura pronta. Delicioso. Façam que é sensacional essa receita. Esse foi o Elegante Prigio de Fazer de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam em casa. Acompanhe a gente no YouTube, no Instagram. Lembra que a receita está no nosso site. www.elegantepreguiçosa.com.br Olha isso. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. 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 Obrigado.